Você me tem fácil demais Mas não parece capaz de cuidar do que possui Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz Me disse vá e eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando Que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Te agradar Me diz até Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando em fazer Eu vou pensar que eu sou seu